MÚSICA 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 Peço-te um sinal Solta uma lágrima amarga Quando o nosso amor linda MÚSICA Se a noite fosse minha Não tirarei a tela ao luar Para quem noite nos rebonda Teu suave rosto possa iluminar Escuta-me o amor Escuta-me o ame esta canção Todo o ardor da minha paixão Vem a janeja ouvir cantar Noites de londas de londas cantar Não é meu Teu olhar Negro como a noite De que passem não vinda Sem ouvires cantar Peço-te um sinal Solta uma lágrima amarga Quando o nosso amor linda Não é meu Teu olhar Negro como a noite Que passem não vinda Sem ouvires cantar Peço-te um sinal Peço-te um sinal Solta uma lágrima amarga Quando o nosso amor linda Solta uma lágrima amarga Quando o nosso amor linda Segura-te uma lágrima amarga